O que é que esse problema, essa doença, essa dívida, essa dúvida, o que é que isso mudou a minha vida para melhor? E digo a você, com toda a honestidade desse mundo, enquanto não respondemos afirmativamente a essa questão, não tem milagre. É um obstáculo, é uma barreira que impede-nos de enxergar e de abrir, porque o que eu falei ontem, para que o milagre aconteça precisa 100% humano, 100% divino, não precisa se preocupar. Deus é 100% sempre, sempre. O Pai faz chover sobre justos e injustos. Deus não precisa nem da sua fé, para fazer milagre na sua vida. Precisa da sua fé para fazer a sua parte no milagre. Por quê? Gente, para entender o milagre, marca esse texto aí, porque nós vamos voltar nele. Para entender o milagre, nós precisamos entender os dois personagens do milagre. Quem são os dois personagens principais do milagre? Quem? Personagens principais do milagre. De um lado nós temos Deus, e do outro, o ser humano. Por isso que nesse livro, que Deus está me dando a graça de lançar nesse acampamento, que se chama Experienciar Milagres, há um capítulo em que eu faço essa pergunta, quem é Deus? E o segundo capítulo ao lado dele, quem é o ser humano? Enquanto não tivermos uma visão clara, quem é Deus? E uma visão clara, quem é o ser humano? Não tem milagre. Por quê? Se para existir milagre, precisa haver esse encontro, 100% humano com 100% divino, se eu tiver uma visão distorcida de Deus, uma visão quebrada de Deus, e uma visão estragada do ser humano, não tem encaixe, não se encontram.